Oi gente, oiê, oi, sei lá, gente, não sei pra qual canal que esse vídeo vai, lá eu vou gravar, porque assim, mano, eu tô tão feliz de ter recebido essa mensagem, essa mensagem é da Joyce Ushua, gente, essa menina, eu vou ler pra vocês, mas antes disso, deixa o like, se inscreve, compartilha, clique nos indicações, eu fiquei super emocionada quando vi essa mensagem, e eu quero compartilhar com vocês aqui, vamos lá, eu não acredito quando um canal no YouTube, acho que até atrapalhou, né, com o nome de Aguai Diniz, eu conheci uma Aguai Diniz há mais de 20 anos atrás, calma aí, que não é tudo isso não, amiga, quando eu gostava a 8ª série, no estado do interior do Ceará, é, eu também conheci uma Joyce Ushua lá atrás, eu fazia a 8ª série, quantos anos fazem isso? Caramba, mano, muito tempo, eu não, acho que foi 2000, 2001, caramba, tem mais de 20 anos já, tem mais de 20 anos já, quando eu vi seu vídeo, eu fiquei em choque, caramba, menina, é você mesmo, é Joyce, sou eu mesmo, e que bom te reencontrar, acho que não vai lembrar de mim, nós somos colegas do meio do ano até o final, meu pai dela trabalhava no Banco do Brasil, Brasil, era gerente do Banco do Brasil aqui na minha cidade, foi um período nesse período aí, eu fiquei muito, fico muito feliz de ver que você está bem, e espero que sua mãe também esteja, viu o vídeo sobre o problema de saúde, nossa, é complicado, meu pai teve algo com essa milhão até uns 3 anos atrás, é consequência do estresse do trabalho, e da aposentadoria, que segundo eu, se estivesse trabalhando, eu não senti nada, mãe diz a mesma coisa, né, mas eu estou aqui, para além de tentar, colocar o papo em dia, a gente vai parar para conversar com o papo em dia, assim, não tem dúvida, né, te pedir uma ajuda especial, como você vê na foto, meu perfil, eu estou grávida do meu segundo filho, esse na verdade é o meu primeiro, minha primeira gestação, eu não consegui levar até o final, consigo comer, sofri uma sentença de carro, e acabei perdendo o primeiro, perdendo o bebê, que era um menino, agora estou, agora espero a minha primeira filha, queria muito te pedir ajuda, estou de 6 meses, caçamba menina, tudo isso já, queria sua ajuda para fazer um vestido, que vim no Pinterest, nunca esqueci daquelas suas aulas de crochê, que Dona Zelda incentivou a fazermos nas aulas de arte e educação, meu Deus do céu, toda sexta-feira levar agulhinha de crochê, é, porque foi assim, a gente está até o meio do ano, a gente trabalhou ponto cruz, aí do meio do ano adiante, a gente fez fazer aula de crochê, quem sabia, assim, até que a minha professora de arte inventou, a gente levava para a escola, quem sabia fazer algum tipo de artesanato, fosse o que fosse, ele levava para ensinar os outros, né, era aula de arte daquele dia, como tinha um bando de menino metida besta, que não ajudava, que não queria fazer arte, eles faziam as coisas dele lá, tem um colega que sabia desenhar, ensinava os outros, por aí vai, né, cada um fazia uma coisa, e eu saí fazer crochê, eu acho que eu era a única aluna que fazia crochê, aí a professora me falou, olha, ensina para os tuas colegas, aí toda sexta-feira a gente levava um novelinho de linha e agulha, aí a gente aprendia, isso deu básico, correntinha, ponto alto, ponto baixo, fazer casinha, voltar ao trabalho, a trabalhar em círculo, e aí eu falei, meu Deus do céu, nem lembrar mais disso, Jesus amado, e você já fazia diferença ensinando, caramba, faz muito tempo, viu, vou te mandar a foto do vestido que eu quero usar, eu moro em Bombinhas, no litoral de Santa Catarina, é bem pequeno, tranquilo, e tranquilo, trabalho como fotógrafo, meu marido é fotógrafo também, mal posso esperar para conversarmos por chamada, que saudade de vocês, espero com carinho as respostas, e um abraço a todos, mano, Joyce, que eu não tenho ideia de como, para mim, foi emocionante ver essa tua mensagem, quando eu comecei a ler, meu Deus do céu, se bloqueou aquela memória, né, nós éramos crianças naquela época, então, foi muito bom ver a tua mensagem, e fico muito feliz por você estar grave, você estar casada, ter seu filho, é uma pena você ter perdido a sua primeira gestação, e eu fico muito feliz por você, você deveria saber que você está bem, que você evoluiu, a gente vai parar um dia, qualquer vez me parei para ter esse assunto, para estar o papo em dia, porque olha, de coração, eu não vejo a hora da gente parar, sentar e conversar, velho, quanto tempo, e lá se vão quase 20, mais de 20 anos, meu povo, bom, mas vamos voltar aterrissando aqui para o assunto, bora voltar aterrissando para o assunto aqui, a Joyce me mandou, gente, três vestidos, né, o verde eu também quero, mas quero muito fazer, pode ensinar em miniatura ele, o bege se ensinar os squares e explicar a montagem que eu consigo fazer, o vestido bege é esse aqui, Jesus, menina, é lindo esse vestido, olha, e tem essa pala de squares, e o corpo é com esse padrão de pontos, que é super fácil de fazer, esse aqui, Joyce, todo mundo quer ser crime, muita gente vai estar com vontade de fazer, ele é um vestido super bonito, não é tão difícil, porém, ele vai requerer um pouquinho mais de prática na hora da confeccionar, como a gente vai ter a base aqui de squares para trabalhar o corpo, é necessário realmente um pouquinho mais de atenção na hora da confecção, não mais dá para fazer de boassa, eu vou ensinar como você falou, vou ensinar a fazer os squares, a montagem dos squares, e vou ensinar também o padrão de pontos que vai no corpo do vestido, ele tem aqui embaixo uma barra que também é em square, dá para fazer sossegado, de buenas, ela me mandou outra foto mesmo, um vestido mais de frente, dá para a gente ver melhor, e a gente consegue ver que do square inteiro só tem uma volta mesmo, que é essa daqui do centro, em cima ele tem o meio square, e abaixo também, aqui ele tem um padrão de pontos que é super bonito, e tem essa barra de detalhe aqui embaixo, vamos falar desse vestido bege primeiro, depois eu falo do verde, no caso do vestido bege, eu vou dizer para você que você trabalha com o fio mais fino, eu não sei se você gosta de trabalhar com o Anne, se você gosta de trabalhar com o Cléa, qual que é o fio que você gosta de trabalhar, mas eu vou ser bem sincera para você, minha amiga, para esse vestido, quanto mais fino for o fio, melhor, porque ele tem uma certa leveza, e o legal é que esse vestido você tanto pode usar durante a gestação, como depois, como ele é mais soltinho, durante a gestação ele vai acomodar super bem a tua barriga, e quando passar a gestação você põe um cinto e fica super elegante, eu não sei se é da mesma turma que eu, porque eu odeio roupa me apertando, eu acho que é dessa geração da gente, porque todas as nossas colegas de escola, que eu costumo ver na rua aqui, as meninas tudo vestido igualzinho eu, roupinha folgada, a gente odeia roupa apertada, eu acho que naquela época a gente usava aquelas roupas muito apertadas, depois a gente parou, não, chega, chegamos na fase da roupa mais frouxinha, né, e esse vestido é super bonito, ele é super legal, super versátil, se tu quiser usar no dia a dia, eu vou indicar um fio até 200 tex, eu sei que em Santa Catarina tem fios diferentes, tem fios especiais, se você consegue comprar até 200 tex, o fio brisa seria interessante, renderia uma peça mais sofisticada, mais levinha, com brilho delicado, e que ficaria incrível para você, no caso da escolha de um fio de algodão, Clea 1000 ou Camila, o fio Camila também ficaria perfeito, existem outras opções, sim, o fio esterlina, o 8, eu acho que eu não sei qual é o mais grosso, se é o 8 ou se é o 12, pega a esterlina mais grossinha, também fica legal, é um fio mais encorpado, e aí você pode usar à vontade. As medidas que eu vou precisar, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com essa volta de squash maior, que é a circunferência do busto, mais o braço, como é que eu vou fazer essa medida? Você vai pedir para a pessoa ficar em pé, vai fazer a primeira parte do busto, e para a manga, você vai colocar a squash até dar a volta no braço, e ficar suficiente para você conseguir baixar e levantar o braço, eu fazendo como se vocês estivessem vendo os meus movimentos, só eu mesmo. Para o corpo, para ir aqui para baixo, a gente tem meio square, eu vou ensinar a fazer a união dos squares grandes, e também do square P nozinho, esse vestido também está feito em alto duplo, o que deixa mais leve ainda, e se você quiser trabalhar com cleamiro, ele vai ficar levesse, tá? Perfeito. Eu vou precisar de circunferência de busto, mais circunferência do braço para você colocar mais, ele começa pelo decote, aliás, não vai começar pelo decote, você vai fazer essa volta aqui, fazer a volta de squares, e trabalhar essa sequência de cima. dá para fazer esse vestido em tamanho real seria o ideal não vou negar para vocês não mas como você falou que esse aqui você quer muito usar esse ano e pelos meus cocos o bebê vai nascer está com 6 7 8 9 novembro dezembro janeiro caramba em janeiro nossa dá para a gente fazer se quiser usar agora em dezembro dá tempo fazer então quiser trabalhar com o fio cléa mil vai ficar super legal faz em outro duplo super levinho para o final do ano aí que tá maravilhosa escolhe uma cor bem bonita e me marcando ficar pronto então me manda a foto ficar super feliz de ver tá ele também tem a barra com o mesmo esquema o square grande na volta e vem os meninos eu vou fazer o seguinte compra joias para todo mundo vou fazer o vídeo explicando como é que faz os squares e a união e vou fazer o corpo do vestido a minha solução nesse caso aqui seria fazer o corpo do vestido é para o clube do canal eu tenho alguns fios aqui em casa que eu acredito que daria para confeccionar esse vestido só que ele ficaria multicolorido não ficaria toda uma cor só porque eu não tenho nem suficiente para isso tá mas eu vou ver se eu consigo fazer ele pelo menos para o tamanho do meu manequim e aí quando ele estiver pronto eu trago vídeo para vocês no canal eu procurei acho que provavelmente para o clube do canal para quem não é membro do clube do canal é só clicar aqui embaixo em seja membro e você tem acesso durante um mês inteirinho para todas as nossas vídeo aulas que estão disponíveis no clube do canal tá tem três planos a partir de 2,99 até 99,99 e você tem não só essas vídeos mas também a chamada de vídeo a tira dúvidas exclusivo comigo tudo você tem acesso exclusivo a falar comigo toda semana cada plano tem uma especificação diferente clica lá você ver qual que se encaixa no seu perfil no que você não se pode colocar em momento e principalmente clica lá e ver cada um deles tem uma qualidade de uma coisa diferente você pode fazer tá provavelmente essa aqui vai para o clube do canal tá jóia a quantidade de material se tu ainda for como tu era mais forte naquela época não sei se tu emagreceu um tamanho M entre o 40 e 42 até o 44 você vai precisar de pelo menos uns três noveios de cléia mil três mil metros de linha tanto faz de cléia de ânit brisa tudo do que fosse eu escolher três mil metros tá lembra as aulas de matemática para o monge Jesus Cristo três mil metros de linda para você fazer esse vestido tá jóia e muita força de vontade eu vou mostrar o ver só para curiosidade de vocês gente o vestido verde é esse e tem essa paz de ponta abacaxi aqui na cintura esse atleta desse ponto até aqui esse ponto subindo e tem esse atleta desse muito babado que é maravilhoso Fio Céu tá com vantagem hein tá poderosa né amiga bom gente agradecer a Joyce pelo carinho pela confiança e dizer que amiga que bom te encontrar a gente foi colega muitos anos atrás 20 anos atrás caramba é nessa hora que eu paro assim meu Deus do céu tô ficando velha né 20 uma 20 você sabe o que que é 20 anos é muito tempo e assim reencontrar falar com ela assim ver essa mensagem dela me emocionou não nego não fiquei emocionada quando eu vi e eu tô muito feliz de reencontrar uma colega de escola tantos anos atrás perdi contato com basicamente metade da nossa turma eu sei que tem alguns colegas que hoje são policiais outros que são dentistas outros que são mais ter contato e falar de conversar assim é muito pouco né e é isso nosso momento muito obrigada a Joyce pelo carinho da sua companhia e pela confiança desse momento tão especial e a gente participar com ela né então é isso Joyce pessoal que tá aqui no canal mas muito obrigado pelo carinho da sua companhia fiquem com Deus próximo vídeo aula vai ser daqui a gente vai fazer os squares é a montar square união e o padrão de pontos e a gente se engana por aí beijo grande valeu